A Bíblia em grande glória Cantam anjos, cantam serafios Aleluia de Santa, ouve a trompeta Vai subir ao céu, dá uma festa sem igual Está chegando a hora da nossa vitória Em segundos deixaremos tudo aqui Para ir para o meu do céu de luz E para sempre estar ali Então nos receberam o corpo transformado E os problemas desta vida serão todos apagados Tudo bom ali receberei E um cântico inédito eu cantarei Fazer lindo quando a lhe chegar E diante daquele que sempre morará Quando o meu nome não virá De tanta emoção eu sempre vou chorar E vamos receber o corpo transformado E os problemas desta vida serão todos apagados Tudo bom ali receberei E um cântico inédito eu cantarei Fazer lindo quando a lhe chegar E diante daquele que sempre morará Quando o meu nome vem pronunciar De tanta emoção eu sempre vou chorar Em breve a lista Muita em breve eu e você estaremos ali Pra sempre E não Nunca mais voltar O dia e a hora Quem sabe pode ser hoje Hoje mesmo Ele pode nos custar E quem sabe pode ser hoje A volta do rei E se ele voltar Você está preparado para encontrar amor Aleluia Vamos fazer o parábio forte E vamos receber o corpo transformado E os problemas desta vida serão todos apagados Tudo bom ali receberei E um cântico inédito eu cantarei Fazer lindo quando a lhe chegar E diante daquele que sempre morará Quando o meu nome vem pronunciar De tanta emoção eu sempre vou chorar E vamos receber o corpo transformado E os problemas desta vida serão todos apagados Tudo bom ali receberei E um cântico inédito eu cantarei Fazer lindo quando a lhe chegar Quando o meu nome vem pronunciar De tanta emoção eu sempre vou chorar Em breve a vida eu estarei E não voltar nunca mais vou chorar Do dia e a hora eu não sei Hoje desço e ele pode nos buscar Vamos fazer um grande coral Os céus e ele pode nos buscar Onde mora canta o anjo Canta o serapis E a igreja canta Ouvir a trombeta Vai subir ao céu Pra uma festa sem igual Só quem vai subir é o trato de vitória É o trato de vitória